E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, moçada vocês são top, todo mundo faz a diferença, me apoia na loja, se você quiser fazer a diferença e dar uma força para o canal, é bem simples só você vir em loja de itens, em apoiar o criador, minha tag é Coyote SP, isso me ajuda bastante, eu entro aí a Rubi, moçada, a skinzinha top aí de 1.200 V-Bucks aí, só comprar lembra de pôr a tag Coyote SP. Então agora 5 horas da manhã, acordei um pouquinho cedo, moçada, para trazer desafio para vocês, já postei um vídeo mostrando todos os desafios, mas vim trazer esse desafio específico para mostrar para vocês como faz, aqui ó, do Verão Coyote, acabou de liberar, e também tem esse desafio aqui ó, participe da experiência Where's Your Life 2, no modo criativo, você ganha uma música pro lobby, moçada, apareceu aqui para mim também isso daqui para fazer, é isso daqui ó, deixa eu voltar aqui para vocês, alterar, é isso daqui ó, não sei se é só de você entrar aqui e já participar aqui, você já ganha essa música aí, mas o desafio que eu vim trazer para vocês é esse daqui ó, Causa e dano com o lançador de foguete a jogadores no mata-mata profissional sem moçada. Então, 5 horas da manhã ainda não liberou aí o modo, o modo vai liberar às 10 horas da manhã, mas eu já sei aí o código da ilha, e eu vou pôr para vocês aqui, vocês vão fazer dessa forma, para vocês já fazer o desafio, então, vamos cancelar aqui, vamos entrar aqui em alterar, vamos jogar modo criativo, vamos aceitar, e você vai pôr o código da ilha aí moçada, você já vai poder aí participar, quer dizer, já ir fazer o desafio se você encontrar a gente disponível uma hora dessa, vamos pôr aqui o código da ilha primeiro, 34, 24, 13, 8, 8, 0, 9, 4, 7. Então, é esse daqui, esse modo você vai ter que fazer o desafio, então, vou deixar o código também no comentário fixado para vocês fazerem, vamos lançar aqui, vou entrar aqui no modo, e já vou mostrar para vocês como faz esse desafio aí, do lançador de foguete, que é bem simples aí. Então, moçada, acabei de fazer a eliminação, já juntei 360 de ouro, vamos ver se eu compro a aba azul aqui, vamos comprar ela, aí, como já fez o desafio do primeiro de catar um item aí, então, agora a gente tem que fazer mil pontos de dano, vamos ver se eu dou conta de fazer mil pontos de dano aí, nossa, já errei o tiro aqui, já matei mais um aqui, aí, já matei, já fiz pontos de 300 pontos de dano, aí, morri aqui, então, já fiz 300 pontos de dano, 350, vou fazer os mil pontos de dano, é bem simples, então, o lançador de foguete é a bazooka, tá? Olha lá, matei aqui, ó, já matei mais um, já cabeu o desafio aí, então, é bem simples aí, você vai vir nesse modo, você vai ter que fazer 6 eliminações, aí, você fazendo 6 eliminações aí, você compra a bazooka, é 360 de ouro, e você consegue aí, fazer o desafio, então, mais, se eu quiser ajudar vocês, se ajudou, se inscreva no canal, deixa like nos vídeos para recomendar para outras pessoas, e um forte abraço, e fica com Deus!